Fala galera da Elétrica, tudo bem com vocês? Aqui Cleiton Araújo mais uma vez, dando continuidade ao vídeo anterior. Estamos na série Autonomia 12V. Esse aqui é o meu quadro de automação, aqui na minha residência, na qual ele é composto por uma contactora, um relé temporizador, um DR e um disjuntor geral. Duas lâmpadas piloto, que uma da qual mostra a energia da concessionária e outra mostra a energia do meu inversor. E o meu inversor está aqui dentro, certo? Aqui para baixo, eu tenho meu banco de baterias, certo? Você está ligado ali. Eu vou até ligar aqui que eu estava fazendo a manutenção. Estava fazendo aqui a manutenção aqui no quadro. Estava substituindo aqui uma lâmpada aqui, colocando uma lâmpada de LED. Só que esse LED aqui está queimado. Aí eu acabei deixando o anterior que tinha aqui, que era uma lâmpada incandescente. Beleza. Então vamos lá. Como funciona? Vim aqui, frente aqui. Eu tenho aqui o meu medidor, o disjuntorzinho geral da casa. Coisa que é arretada. Coisa que o padrão aqui da concessionária coloque, com uma tristeza. Caso que é alugada, não é minha. Então, mas aqui pelo menos o meu sistema aqui fica independente. Então, ou seja, desse cabo aqui, ele vem lá do meu disjuntor geral. Sai do meu medidor. Passa por aqui. Vem até aqui a minha contactora. No momento que chega a minha contactora, é fechado a bobina dela. Os contatos fecham para NO. Os contatos NO que estão ligados na parte de força dela. Aí vem da CELP, que passa aqui pelo meu DR, o meu disjuntor geral. E vai para, volta pelo mesmo cabo aqui, que é um cabo de quatro seções. De seis milímetros. Então ele volta aqui, ele passa para a minha rede. O meu relé temporizador, ele fica ligado também na alimentação da CELP. Que é a concessionária daqui de Pernambuco. E ele passa simplesmente aqui para os meus contatos. Que o meu inversor, que sai aqui do contato 15 e 16, estão ligados no meu inversor. Direto no botão liga do meu inversor. Então o que acontece? No momento em que ele está energizado, ele comuta aqui para o contato 18. Seria o outro contatozinho aqui, como mostra aqui no COS. Então, no momento em que ele passa aqui para o contato 18, não tem nada alimentado nele. Então ele fica aberto. No momento em que falta energia, minha contactora, ela desaciona. O meu relé temporizador, ele desarma. Então o contato dele fecha do 15 para o 16. Fazendo com que liga o meu inversor. No momento em que liga o meu inversor, a energia passa. Vem aqui para a minha lâmpada pilota aqui, que indica que está sendo a energia do inversor. Passa, vem pelos contatos NF da minha contactora e passa por todo o meu sistema. Que vai lá para casa. Certo? Aqui o meu banco, o cabozinho vermelho ali, 25 milímetros. Esse aqui para o meu banco de baterias. Composto por quatro baterias. Cada uma de 45 ampé. São baterias automotivas. Por enquanto não tenho condições ainda de comprar ainda as baterias estacionárias e tal. Ainda tenho ainda que comprar ainda um controlador de carga, um painel e tal. Mas isso aqui pelo menos é um sistema que ele é simplesmente para blackouts. Certo? No momento em que falta energia, ele simplesmente ar. Mas pelo menos para a gente não ficar aqui no escuro. Ele serve como se fosse no break. Essa tampinha aqui, tive que cortar porque o relé de amplisador é maior que a coisa. Não repare pela etiqueta aqui, ela está de ponta cabeça. É porque antigamente o meu quadro, ele abria para lá. Como ele ficou muito próximo aqui da parede, eu precisava inverter a tampa. Mas isso aqui depois eu vou estar tirando, colando um outro adesivozinho menor aqui e tal. Liga a eletricidade. Certo, pessoal? Então isso é besteira, isso é do mínimo. Então vamos lá, vamos fazer, vamos ao que interessa, funcionamento. Minha lâmpada aqui, desde que está ligada. Eu vou ligar lá de fora aqui também. Para vocês verem que está funcionando. E vamos fazer agora o teste, agora do desligamento. Deixa eu abrir aqui a tampa aqui do quadro. De volta aqui a gente vai ver que está, o funcionamento vai estar pelo inversor. Certo? Então vamos lá. Vou fazer aqui o desligamento aqui do meu disjuntor geral, da residência. Desarmou. O meu inversor já entrou. O lâmpodazinho piloto aqui já está indicando que está pelo inversor. Não sei se dá para ouvir o barulhozinho dele. Ele aqui dentro, pessoal, aqui tem um furozinho aqui que é da ventilação. Não sei se vai dar para ver. É a ventilação dele. A bateria ali já está atuando. Olhando aqui para a lâmpada. Já está acesa. De fora também. Agora vamos ver agora pela casa inteira o funcionamento. Ligar aqui a televisão. Ventilador. Não sei nada. Certo? Tem o meu velho guerreiro aqui. Ventiladorzinho 12 volts. Está aqui em uma fontezinha estabilizada aqui. Desligar ele. Acabou sofrendo um acidentezinho com ele aqui e ali. Ele acabou empenando o eixo dele. Mas eu consegui desempenar e ele está funcionando. Mas logo, logo eu vou estar arrumando um outro motor. Lá para o quarto. O meu roteadorzinho aqui está funcionando. Certo? Tem essa outra televisão aqui de 14. Estabilizador. TVzinha de tubo puxa pra caramba. Mas vai funcionar, né? Tá, galera? Vamos ver se... Tanto que você pode perceber que o... O servizador, ele faz até um barulhinho. Esse é por causa da frequência da onda modificada. Certo? Seguindo aqui. O quarto aqui no meu filho está em outro ventilador funcionando. Está ali no escuro. Ele vai estar funcionando ali. Certo? Aqui nós temos uma lâmpada aqui. Uma emergência aqui que está acesa. Por que ela está acesa? Porque aqui nessa tomada aqui, eu fiz um diferencial que é a que dá geladeira. Tá? Pode ver que a geladeira está desligada. O que acontece? Lá em cima tem uma contactora. Não sei se vai dar pra ver porque está um pouco escuro. Deixa eu ver se consigo virar aqui. Desceper um pouquinho aqui a lâmpada aqui. Pra ver se dá pra... Olha lá. Pra clarear, tá vendo? Eu tenho uma segunda contactora ali em cima. Que ela simplesmente é pra não entrar quando o meu inversor estiver funcionando. Ligar aqui a lâmpada da cozinha. Aí, ó. Tem um aqui no banheiro aqui dentro também. Tudo. Bateria, hein, pessoal? Tudo lá na parte do meu inversor. A área aqui de serviço. Também a lâmpada ali acesa. Tá? Então, tem uma energia na casa inteira. O único ponto que não tem é simplesmente aqui da minha geladeira. Porque o meu inversorzinho, como eu digo, tem um inversorzinho de mil. Então, ele é fraco. Pra sustentar... Sustentar toda essa carga. Mas, hein, pessoal. Funcionando. Agora, vamos... Pronto. Como vimos aqui... Tá aqui a contactora. Ela tá aqui no... Desarmada. Tá nos contatos agora NF. O meu relé temporal... Temporizador... Ele tá desligado também. O meu aviso do céu tá desligado. Só do inversor. Agora, vamos fazer a comutação automática. Vamos lá. Religar aqui de novo. Aqui no meu contador. Vou colocar até aqui na lâmpada aqui. Pra vocês verem só a troca da contactora batendo. Percebeu alguma coisa? Não, né? Rápido demais. É muito bom mesmo. Já fiz a comutação. Nesse presasão, o aumento agora estamos... Pela energia da concessionária. Certo? O relézinho tá lá acionado. Aqui a luz de indicação aqui. Meu LED aqui me mostrou que tá pela luz da concessionária. E a minha contactora está batida. Agora o contato da NO ou NA. Certo? A pressão está funcionando lá. Meu filho desligou aqui a outra TV. Minha lápiazinha aqui... Tá apagada também. Ou seja, tem energia agora de novo nessa parte. Minha contactorazinha lá em cima bateu. Tá batida lá. E agora... A geladeira aqui agora funcionando. Fazer lá do mesmo jeito. Desligou aqui também o banheiro aqui. Tá, pessoal? Tudo agora funcionou pela concessionária. É isso aí, gente. O maletinho aqui de ferramenta. O que eu tava fazendo aqui a manutenção aqui é o quadro. Certo? 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 Periodicamente a gente tem que tá fazendo algumas mudanças, né? Vendo se tá tudo certinho. Como já tô com um mês que tô com esse sistema já instalado. Então, sempre, sempre a gente tem que tá monitorando, né? Vendo se tá tudo direitinho, se não tá tendo nenhuma queda de tensão. Se os aparelhos não tão sobreaquecendo, se os bornes não tão sobreaquecendo. Então, de tudo isso aqui, a gente sempre, sempre tem que tá dando uma manutenção. Uma prévia manutenção, né? E é isso aí, pessoal. Estou aí no aguardo, vendo a possibilidade aí de painéis, coisas tudinhas. Infelizmente, minhas condições aqui não são das melhores, né? A gente vê, a gente fica impressionado aí com os pessoal que tem 5, 6, 10 baterias estacionárias de 250 ampere. Nossa! É incrível, né? Tem 8 a 20 painéis em cima de casa. Controladores MPPT, Tracer. Enfim, tem N... Coisas, né? Que tem condições, beleza. Mas, quem é assim, como eu, não tem desprovido de muitas finanças, então, pelo menos tem um sistemazinho desse em casa aqui, ele já quebra um galhão, já ajuda bastante. Tá? Então, é isso aí. Aqui ele é do meu bloco autônomo. Um dos meus blocos, eu tenho dois. Ele, eu tô aqui, no momento, usando ele apenas como carregador das baterias, né? Então, ele fica ali carregando minhas baterias, mantendo elas sempre carregadas. Então, é isso, pessoal. Comentem aí no vídeo aí. Dê um joinha se você gostou do vídeo. Sei que às vezes não é do agrado a todos, que às vezes o pessoal fica olhando assim, nossa, parece uma coisa tão beixa, mal feita. Isso aqui, pessoal, é de improviso, tá, pessoal? Esse quadro aqui eu ganhei um quadrozinho velho, que a gente tava vendo, fez uma reforma. Então, eu ganhei um quadrozinho aqui. Eu gostaria de dar aqueles quadrozinhos de automação, tudo bonitinho. Colocar um voltímetro digital, um amperímetro pra tá monitorando as minhas cargas. Mas é como eu falo, tudo é finanças, né? E como todo brasileiro numa crise dessa, a gente sabe que não tá fácil. Pois não tá fácil pra ninguém. Mas, tô mostrando aqui o que tem em casa. Muitas vezes tem, não mostram, né? Tem o tactoros aqui, ó. Vou fazer certo serviço. Lampadazinha de emergência quebrada. Mas tá funcionando os LEDs. Vou tá inventando aqui alguma coisa com elas, que pelo menos os LEDs tão funcionando. E é isso, pessoal. A gente vai modificando, vai inventando, vai fazendo as coisas. O pessoal vai gostando. Beleza? É isso aí. Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no meu canal. Qualquer coisa, eu deixo também acrescentado o número do meu zap pra tirar dúvidas. Tô aceitando doações aí, que quiser me ajudar pra tá aumentando aqui o coisa, tá postando mais vídeos. Os seus comentários, os seus likes são super importantes pra gente tá divulgando mais ainda o trabalho, né? Da gente, quem quer ingressar pra esse trabalho também. Recomendo assistir alguns canais, como o canal do Velho Louco, o canal da Elétrica e Cia. Enfim, tem vários, né? Mas esse é um dos principais até que eu sigo. Recomendo lá, que tem muitas dicas boas. Tem uma coisa que eu subi, né? Parte de cabeamento, inversores, baterias. Tudo que é dica, pessoal. Quem quiser entrar nessa parte de sistema on-grid e off-grid. Então, sistema solar, no geral. Essa é a turma, beleza? Então, qualquer coisa, dá um joinha aí. Quem gostou. Cleitão Araújo aí mais uma vez. Pra vocês. E é nóis. Beleza? Falou, galera da Elétrica. Até o próximo.